Meu orgulho caiu quando subiu algo E aí deu ruim pra mim E pra piorar tá tocando um botão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer mas meu coração não entende De novo eu fecho andesivar Apogando a saudade no querosene Vou beijando esse colo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca E quando cê não volta eu tô largada das traças Valdito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse colo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca E quando cê não volta eu tô largada das traças Valdito sentimento que nunca se acaba Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Amém